Vibe Boa Um sorriso sincero pra nós Um abraço que tirou a dor Onde o sol brilha é lá que eu vou Não vou mais chorar Como eu chorei Eu só quero amar Como nunca amei Mas acontecer agora Não quero mais esperar A vida é curta Então curta em qualquer lugar Faça acontecer agora Não vou deixar pra depois Essa paz é o que une nós dois Faça acontecer agora Não quero mais esperar A vida é curta Então curta em qualquer lugar Faça acontecer agora Não vou deixar pra depois Essa paz é o que une nós dois Vai be boa onde cê tiver Vai be boa pra você andar Leve a vida do jeito que dá Um sorriso sincero pra nós Um abraço que tirou a dor Onde o sol brilha é lá que eu vou Não vou mais chorar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Como eu chorei Eu só quero amar Eu só quero amar Como nunca amei Faça acontecer agora Faça acontecer agora Não quero mais esperar A vida é curta Então curta em qualquer lugar Faça acontecer agora Não vou deixar pra depois Essa paz é o que une nós dois Faça acontecer agora Não vou mais esperar A vida é curta Então curta em qualquer lugar Faça acontecer agora Não vou deixar pra depois Essa paz é o que une nós dois Faça acontecer agora Não quero mais esperar A vida é curta Então curta em qualquer lugar Faça acontecer agora Não vou deixar pra depois Essa paz é o que une nós dois Faça acontecer agora Não quero mais esperar A vida é curta Então curta em qualquer lugar Faça acontecer agora Não vou deixar pra depois Essa paz é o que une nós dois A vida é curta Que ela é curta Não vou deixar a paz Não vou deixar e se